Como gestor, você precisa conquistar o seu espaço junto ao mantenedor, pois o polo é do município ou do estado, em parceria com as universidades e com a CAPES. Lembre-se de que o mantenedor, interligado ao serviço público, possui inúmeras demandas inadiáveis, e será preciso que o polo de educação à distância esteja devidamente articulado dentro da estrutura administrativa, seja do município ou do estado, ou outra entidade que exerça esse papel. A boa comunicação é tão estimulante como o café preto, mas também tão difícil como dormir depois de bebê-lo. O diálogo que devemos ter enquanto gestores para com quem tem a tarefa de dar o suporte para nossas ações tem que ser realizado sempre como se fosse uma hora do café, para que ali as boas ideias nasçam e perdurem. Lembre-se que você precisa criar um ambiente favorável onde você poderá apresentar ideias ao mantenedor e também ouvir quais as demandas e objetivos dele. Vamos falar um pouco mais sobre algumas características do mantenedor. Ele é o responsável por disponibilizar ao polo de educação à distância a infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos. Alguns cursos exigem uma estrutura especial que precisa ser disponibilizada pelo polo para receber os estudantes. Pense, por exemplo, em um curso de química. O mantenedor deve realizar a manutenção de equipamentos específicos, como vidraria, itens de segurança, entre outros. Um dos grandes focos da educação à distância é fornecer educação superior a pessoas com necessidades especiais. Por isso, a acessibilidade do polo também requer bons investimentos em rampas de acesso, pisos táteis, elevadores e a manutenção constante de calçadas e jardins para evitar obstáculos. É claro, o mais importante de tudo isso são as pessoas que trabalham para que a estrutura funcione. Além do gestor, são necessários outros profissionais, como secretários e bibliotecários. Tudo isso são demandas que custam esforço e recursos por parte do mantenedor. Tenha em mente que o seu polo é uma dimensão política do poder público municipal, ou estadual, e sua ação rompe as fronteiras do município e estimula ações de desenvolvimento regional. Sendo o mantenedor do polo um órgão público, ele tem sua dimensão pautada na gestão estratégica e nas ações políticas. As pessoas que atuam nesses órgãos precisam assumir a ideia de que o polo é um investimento educacional acolhedor e de sucesso. E aí que entra sua atuação como gestor. O polo é mesmo um investimento educacional que pode beneficiar muito um município de pequeno ou médio porte, por exemplo. Mas muitos gestores municipais têm dificuldade em perceber aí uma grande oportunidade. Não raras vezes, esses locais se tornam um ponto de referência na cidade, e além da finalidade imediata de servir os estudantes de graduação e pós-graduação, o polo bem estruturado pode sediar eventos e solenidades de interesse da comunidade. Vamos voltar para a Hora do Café. Converse com pessoas que podem te ajudar na gestão dos polos. Leve um plano de ação estratégico para o momento da conversa. Aproveite essas reuniões para discutir uma nova ideia, aproximar outras pessoas que podem contribuir e desenvolver os projetos. Tomar café em uma mesa de negociação torna as ações ainda mais estimulantes. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho